Me chamo Matheus Sócio, eu pesava 200 quilos, eu já eliminei mais de 80 quilos sem bariátrica. Eu tive a opção de fazer a bariátrica, mas eu desisti no meio do caminho. No último momento que eu fui fazer a bariátrica, do momento que eu fui subir no ônibus, eu falei não, eu vou começar a ir na academia, vou começar a me alimentar corretamente e vou começar a emagrecer. Desde então, eu comecei o meu processo e eu consegui eliminar 80 quilos somente com dieta e academia. E hoje eu fico muito feliz porque eu criei um objetivo na minha vida, que é colocar um shape e mostrar para as pessoas que é possível um ex-obeso ficar shapeado. E agora eu preciso fazer a minha cirurgia de abdominoplastia, preciso continuar no meu foco e eu estou muito feliz com isso. Perdeu 90 quilos, cara de Deus! E o que você fez? Cara, foi só dieta, suplementação e academia. Tipo de suplemento? Tomei whey, termogênico, creatina... O whey que marca? Da Growth. Sempre Growth, gente. O que mais? Eu tomei BCAA há um tempo também. Termogênico foi o que? O Hot? Hot. Foi o Hot. Aí depois eu fui para o manipulado, mas no começo foi o Hot. Bom, cafeína, só cafeína também foi ou não? Foi cafeína também. E a creatina, quantos gramas? 5 gramas por dia. Show! Sentiu diferença com a creatina em relação à força e disposição? Cara, muita. Porque como eu estava em uma dieta com déficit calórico muito baixo, eu não estava rendendo tanto no treino. E aí a gente entrou com a creatina e foi onde eu voltei a render. Então, tipo, por exemplo, o supino que eu estava pegando 15 quilos cada lado, quando eu comecei com a creatina, depois do tempo que ela fez o efeito, eu já comecei a aumentar bastante carga. Subi para 30 quilos cada lado. Você perdeu o que? Tudo naturalzinho também? Tudo natural, sem cirurgia, só com a suplementação básica, né? Operação bariátrica? Não. Dietinha? Dietinha. Déficit calórico? Déficit calórico, sem segredo. Vi lá meu metabolismo, quanto ele queimava, diminuí e me reeduquei totalmente, né? Aí você fez aquela continha de gasto calórico do seu corpo e a quantidade de proteína que você tinha que utilizar. Você diminuiu o carboidrato, gordura, açúcares e aumentou a proteína. Para aquele negócio de o músculo tomar lugar no gordura, né? Se você tem pouco carboidrato, pouco gordura no seu consumo, o corpo vai utilizar o que tem no seu corpo para a construção muscular. Sim, exatamente. E treinava cardio, que não pode faltar, que a galera acaba não vazando. Sim. E aí eu fui perdendo peso, fui perdendo, a hora que eu vi já foi 90 quilos. Caramba, em quanto tempo? Foi um ano e meio. Um ano e meio para perder 90 quilos? Um ano e meio para perder 90 quilos. Caramba. Era sem errar, tinha refeição livre, que a galera acha que não é importante, mas é muito importante. Sim. Tinha refeição livre, comia tudo que eu gostava, não precisei fazer dieta maluca, né? Que eu chamo para a galera. Hoje em dia você faz ainda muita restrição ou não? Às vezes você faz uma dieta mais ou menos flexibilizada ou bem restritiva? Então, hoje especificamente agora, como eu vou tirar a pele, fazer remoção de pele, eu estou numa zero carbo. Mas não recomendo para ninguém, porque é um motivo especial, né? Como eu vou remover, o médico disse, quanto menos peso eu chegasse lá, melhor é. Então aí eu acordei em fazer a zero carbo, mas eu não recomendo. Mas a grande maioria do tempo você não era zero carbo? Não, sempre comendo arroz, feijão, carne, comendo pão, que a galera tem medo, tomando leite, que a galera acha que incha. Então, sim. Caraca, muito legal. Cara, eu adorei a história de vocês dois. É muito louco, porque um perdeu 90 quilos, e essa amizade, e o outro está em fase de crescimento. Cara, muito top. É ele me obrigando a comer, e eu falando para ele, não, para, não vai fugir da dieta. Ele está mó engraçado, porque é ele comendo uma bacia e eu com um pratinho assim, ó. Aí ele, pô, caraca, mano, me dá isso aí para comer, velho. Caraca. O sofrimento ali, pô, só queria comer o que você come, um dia. Nossa, gente, ou, vocês dois estão de parabéns, é exemplo para essa galera toda aí. Tudo natural, cara. Muito bom mesmo. Prazer mesmo conhecer vocês. Gente, ó, e se quiser comprar na Growth, gsuplementos.com.br, e use o cupom desconto GUARTUR. Vocês têm esse cupom lá também ou não? Lógico. Qual que é? Aqui é Amaral, se você quiser ganhar uma massa, fica parrudo, filho. O meu é sócio com dois cês, para você virar meu sócio. Ah, o seu Instagram. Mateus.sócio com dois cês. E o seu? E o meu é Dani Amaral, tudo junto, underline. Segue aí o projeto dos dois, cara, que vai ser muito top. Tamo junto. Ô, meu Deus, ele está emocionado, gente. Agora que ele está se dando conta, ele está querendo chorar por causa que não tem barriga mais. Cara, é bizarro. Eu estou olhando para baixo e eu não tinha caído a ficha ainda, mas agora... Caiu, tá ligado? E aí, tá... Tá muito legal. Como você é fofo. Eu só quero tirar logo isso aqui, cara, e, mano, botar um shape. E, porra, mano, só de saber que eu venci, desculpa o palavrão, mas, cara, é... Eu não sei nem explicar o sentimento, cara. O sentimento da vitória é gigante. Ainda tem mais cirurgia pela frente, mas só de não ter aquela pelanca aqui, tá ligado? Tem uma cicatriz de marca de vitória, mano, é surpreendente. Muito obrigado a todo mundo aí que está torcendo, apoiando. Os vídeos vão ser meio assim agora porque não tem muito o que fazer. Tem que ficar mais parado, sonhando o movimento, mas espero que vocês gostem do conteúdo. Mas, cara, agora que está caindo a minha ficha, assim, que eu estou dando para baixo e não tem mais barriga. Então, bora. E aí E aí E aí